Música Boa tarde galera do Youtube, o que que eu falo é Mauro Dabroz Tô aqui gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês como que ficou o sistema de freio, certo? Aqui vem uma chapinha, ó, já veio, ó Ela é pulgada aqui E aqui no pedalzinho aqui, ó, de freio, ó Certo? Aqui é o burrinho Já vem a latinha, tudo completinho aqui A única coisa que a gente teve que fazer aqui, ó Aqui no freio, aqui, teve que dar uma gastada nele aqui, ó Pra encaixar essa peça aqui dentro, tá vendo? Que ela tem um negócio pra encaixar aqui, ó O burrinho ficou aqui, ó Onde vai o óleo, o reservatório que diga Aqui é o burrinho A mangueira ficou assim Por quê? Tem que ser uma mangueira um pouquinho maior Ou então com ela, que ela deu uma volta pra baixo aqui pra gente botar ela aqui, ó Pra ela ficar aqui em cima E esse aqui, ó Ele é reto, então não dá pra pôr por baixo Se eu colocasse a mangueira ao contrário Ia ficar muito alto, ia ficar feio pra caramba Aí logo mais nós troca essa mangueira aí, né Aqui, ó Não precisa adaptar a nada Veio essa bucha Veio duas buchas aqui dentro Que tá aqui dentro, ó O contrapó veio Dá pra lubrificar Certo? Vê o burrinho, ó Galera, eu vou falar pra vocês Ficou perfeito o meu freio Hoje não deu pra me engravar Porque tava chovendo aqui no São Paulo Mas eu testei o freio Ficou da hora Burrinho aqui Todo sisteminha aqui, ó Até a luz de freio Eu vou adaptar Deu certo aqui pra colocar, ó Certo? Aqui, ó Sisteminha Ficou show de bola Certo? Aí eu tava perguntando Logo mais nós vamos gravar o vídeo falando direitinho Como ficou, como não ficou Você que tá vendo o vídeo pela primeira vez aqui Não é inscrito no canal Se inscreve pra dar aquela força Certo? Youtube, Mauro Dabroz Facebook, Mauro Oliveira Instagram, Mauro Dabroz Certo? Você que não é inscrito, o canal se inscreve pra dar aquela força Não esquece de clicar no sininho pra tá recebendo notificações lá E é isso aí, galera Curta, compartilhe, comente Ficou show de bola Deu outra visualização pra moto, ó Outro design, né? Ficou perfeito o freio A lata aqui atrás, ó Aqui depois eu vou botar o tinfoca gatinho aqui, ó Onde vai o óleo aí no reservatório de óleo É isso aí Vamos dar uma lavada na moto de novo Pra freio com Pra tirar essa sujeira dela Ficou certinho o freio, ó Certo? É isso aí, galera Se gostou, curta, compartilhe, comente Se não for inscrito, não se inscreve pra dar aquela força É mais uma Uma modificada na Broise aí Certo? É isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui Eu vou ser Eu vou ser Eu vou ser